Gente, já fui na academia, cheguei, voltei, cozinhei, comi, olhei uma série, vi o que eu tinha de vídeo pra gravar Dei comida pro gordo, né gordo? Já deu tempo do gordo fazer xixi de novo, já deu pra ele fazer cocô de novo, pra eu ter que limpar já duas vezes, já segunda vez agora Já são o que? Duas da tarde E o vacaro não acordou, eu não sei o que ele tem cara, que tipo, ele dorme muito, ele dorme demais cara Ele tem algum problema de sono, não sei Vai dormir muito tarde, tipo, as vezes é 5, 6 da manhã, eu levanto pra ir no banheiro E ele tá olhando sério, tá tipo acordado, acordadão olhando sério Vamos lá ver se ele pelo menos tá em casa, né, as vezes eu não sei se ele tá em casa ou não Ah, ele não tá em casa Vacaro? Oi Ah, tá em casa? Tá no banheiro? Pensei que tu não tava em casa Não tô Hã? O quê? Tô fazendo vlog? Tô fazendo, eu tô? Tô Ah, tá Tô indo aí Não Mentira, meu, você tava batendo o pé Dá pra gente conversar daqui, ó, eu no meu banheiro e o vacaro no banheiro dele, né vacaro? É Ó, gente, quando a gente toma, fala aí que a gente toma banho junto Eu vou tomar banho agora, entra aí Não, já tomei banho, né, meu, já deu pra ir na academia, assisti série, fiz comida, tomei banho, limpei o cocô do Gordo duas vezes e tu ainda tá aí Nossa Qual a tua explicação? Ah, eu vou dormir tarde, né? Ah, como sempre, né? Gente, tem que mostrar a cara que o Gordo faz quando passa o pé na bunda dele, ó, ele não deixa pegar o brinquedo dele que tá ali, ó O brinquedinho dele tá aqui, ó Ele quase morde o pé, ó Ó Ó, ele fica bravo Mas olha quando passa o pé na bunda dele, ó Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como ir vestido pra um casting, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é olhar, tipo, o meu roupeiro É, eu já sei... Nossa, tá pouco bagunçado o meu roupeiro, né? Olha isso aqui Que vergonha Mas eu já sei que, por exemplo, isso aqui eu nunca iria pra um casting E nem isso aqui, tá? Então roupa assim você não pode ir pra um casting O que que eu vou selecionar daqui, por exemplo, pra eu ir pra um casting? Essa blusa aqui Que é uma blusa, tipo, cinza Então é muito bom pra fazer teste também, ó É, oversize, bem estilosinha E eu gosto de preto Deixa eu ver o que que eu tenho de camiseta preta Eu não tenho... Eu não tenho uma camiseta... Eu acho que a minha camiseta preta, a melhorzinha, tá pra lavar Eu usaria essa daqui, só que ele tem um logo aqui, então eu acho melhor não Então eu vou colocar toda preta mesmo Essa calça aqui Que é uma calça azul Eu posso usar porque ela é básica Ela é, tipo, simples E ela é estilosinha E essa calça preta aqui, ó Beleza, galera Esse é o primeiro look que eu escolhi, ó A camiseta cinza básica, tá? Eu peguei uma mais oversize aqui pra que ela é mais estilosinha E a calça, eu peguei uma calça jeans Porque a calça que eu tinha escolhido antes A azul Não tinha combinado muito com a camiseta Então eu resolvi trocar Coloquei a calça jeans E um tênis básico preto Esse aqui pode ser considerado um look pra ir pra casting, tá? Porque ele destaca no fundo branco, por exemplo Então fica bem legal E aí, ia tá fazendo o cast aqui Próximo look é esse aqui, galera O look básico O look do modelo, do ator, enfim, ó Look todo preto, tá? Coloquei a camiseta preta Calça preta E só um tênisinho branco, um all-star Pra dar uma destacada Pra não ficar também todo preto, né? Daí eu coloquei Fica bem legal pra fazer cast nesse look É o que eu mais uso, na verdade Eu uso ele Tipo, às vezes eu uso Eu tenho uma camiseta que é mais nova Que eu comprei Porque essa daqui, tá vendo? Já tá saindo um pouco a cor Mas esse look preto, assim É o que eu mais uso pra fazer casting Porque, tipo, não tem erro Eu sempre compro coisa preta Porque eu gosto Fica estiloso E eu acho que não mostra, tipo Nunca vai com estampa essas coisas Porque o preto, tipo Mostra você Mostra a sua atitude Mostra quem você é Tipo, não precisa As pessoas não vão ficar olhando pra sua roupa, entendeu? Aí que tá o jogo do preto Então é isso Esse é o próximo look Pro casting Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um gostei aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Pra muito mais dicas Carreira de modelo Vlog, desafio, pegadinha Enfim, tem muito conteúdo aqui Provavelmente o próximo vídeo Vai ser de como Mandar foto pra agências de modelo Tipo, se você nunca foi em agência Como você manda foto Tipo, ah Escolheu meu perfil Como você manda foto Como você faz foto pras agências Então, a gente vai Provavelmente o próximo vídeo Vai ser sobre isso Já deixa o seu like Tamo junto Obrigado pelo apoio de sempre Pode pagar nós Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho